Muito antes de aqui eu chegar, Deus me escolheu Nesta terra me fez habitar, e aqui estou Me acompanha por onde eu vou, me ama Graças ao Deus que me fez filho seu Não mereço, mas tenho o amor de Deus Me socorre nas lutas aqui e diz Tenho fé em Deus, posso te ajudar O que é impossível pra ti, vou resolver Aleluia, aleluia Misericórdia alcancei, sou filho do Rei Rei da glória, poderoso Eterno Pai, que me fez filho seu Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim Fonte eterna de vida, de amor Com sangue me comprou Trouxe e me deu um reino celestial Neste Deus tenho fé, tenho amor Que me traz poder Um poder que transforma meu ser Faz-me forte e invencível Grande amor de Deus Deus, ó amor de Deus Eu sou feliz Deus faz-me filho seu Aleluia 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 Tenho de Deus um reino celestial Aleluia 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 Ao Deus que me fez Um filho seu Aleluia 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 Tchau, gente.